Fala galera, aqui é o Bolto com mais um vídeo de last day, eu saí da base aqui, apareceu a caixa de ajuda, deixa eu pegar aqui porque tá pedindo caixa de ajuda pra me comentar a missão do invasor, eu tava aqui galera, eu fiz uns vídeos aí recente, né, mostrando modificação de arma, eu até vi ali que tem modificação de arma pra mim fazer ainda, que eu quero trocar, né, e lá tem muitas modificações que eu não peguei ainda, né, E aí eu tava pensando o que que ainda falta nesta conta aqui pra gente tá pegando no jogo, eu falo assim, vou fazer um vídeo, né, qual que é o objetivo desta conta aqui, o que que a gente quer alcançar ainda com essa conta, pra quem não sabe, essa aqui foi a minha primeira conta que eu joguei no last day, desde o início do jogo, foi uns dias depois do lançamento eu comecei a jogar, né, o jogo já tem cinco, um pouco mais de cinco anos, então tem um pouco mais de cinco anos que eu jogo nessa conta, praticamente todos os dias, né, De segunda a sexta aí é todo dia, sábado também, né, de segunda a sábado, tô sempre jogando, domingo que é mais reduzido, pode ter alguns domingos que eu não jogue, pode ter alguns domingos que eu abro e jogo um pouquinho, mas praticamente quase domingo eu acabo abrindo o jogo também, né, então é uma conta que tá ultra upada, né, tem a base gigantesca, né, tem a base totalmente fortificada, né, tem entrar aqui, ó, A base já tá toda coberta com level, parede level 5 e volta, level 4 dentro, né, tem vários enfeites, várias motos, muita arma, né, essa conta aqui, eu não mostro os itens dessa conta, é porque sempre que eu mostrava os itens dessa conta, uma pessoa, algumas pessoas que não acompanhavam meu canal, falavam, ah, impossível ter esse tanto de coisa, ele tem hack, ele faz se loqueia, se loqueia, eu não uso hack, eu não uso mod, eu não uso bug, né, o jogo assim, Se você pegar um jogo, você joga 5 anos, todos os dias, você tem que estar upado, né, então eu parei de mostrar minha conta por isso, né, porque a pessoa, ela pega o last day e joga há 3, 4 meses, aí ela vê que não tem tanta coisa, aí ela vê minha conta, acho que é impossível, esquece que eu jogo há todo esse tempo, né, então, é, eu tenho muitas armas, muitos itens de cura, muitos bilhetes, se minhas armas acabarem, eu posso abrir os bilhetes, que vai vir muitas armas, tem muitos itens nas mensagens, As mensagens eu já mostrei, já fiz vídeo, então temos muitos itens, né, a base aqui, ó, toda, é, tirando essa parte aqui, ó, que não tá level 5, ó, talvez depois até passa aí, ó, e é um dos objetivos aí pra fazer essa conta, ó, passar aqui pra level 5 em volta aqui, ó, apesar que pela garagem eles não conseguem quebrar, mas pra ficar mais certinho aqui, ó, tá tudo aí, ó, level 5 em volta, né, o, e pra dentro aqui, ó, as paredes estão level 4, né, essas paredes aqui não faz sentido eu passar ela pra level 4, vai ser só gastar itens, né, ela tá ali só pra dar um reforço ali pra enganar quem invadir, apesar que mesmo que eles lancem o cortador de metal de parede level 4, eles não vão passar pelo level 5 ali, né, o chão ali tá um level 4 mais pra enfeitar ali, né, apesar que alguns locais aqui já tive que fazer tudo level 4, e o que que pega? né, temos vários enfeites aqui, né, bancada tudo, a pancada de coisa, então já tem muita coisa, o que que me falta aqui no jogo, galera, qual que é o objetivo dessa conta, tá? o que que eu tô fazendo? Lógico, fazer invasão, que eu gosto de invasão demais, e fazendo invasão eu continuo pegando muitos itens e pego muitas armas, porque invasão é a minha maior fonte de recursos, né, é um dos, é um dos, não é um, não é culpado que eu ia falar, é um dos responsáveis pelos itens que eu tenho, porque direto e reto a gente acha muita coisa, acha muito bilhete, né, é, então fazer invasão sempre, o que eu adoro, é, aí eu tenho que invadir banquear, é alfa, é um protocolo ativado, você vai pegar, é, índice do disquete vai pegar C4 pra fazer invasão, né, eu quero cachorro, pra quem não sabe, os cachorros, eles têm, é, eles podem ficar mais fortes, né, é, o cachorro, amigo de verdade, ele tem 5 de dano, e ele pode ter o máximo 25, se os outros tiverem líder 5, né, então, tá tudo líder 5, só que o meu cachorro level 4, cada amigo de verdade, ele tem líder 3, então eu quero mais um amigo de verdade com líder 5, meu cachorro ficar no dano 5, na minha conta do zero, né, a última que eu fiz, eu consegui esse cachorro com 25 de dano, então é uma coisa que eu não tenho nessa conta, é um cachorro com 25 de dano, então a gente tá sempre cruzando cachorro aí, sempre pegando aí os cachorros, mas não veio de jeito nenhum, então é um dos objetivos aí, é, que eu, psst, pra me pegar, né, tem as modificações de armas, né, como eu já fiz vídeo aí mostrando pra vocês, tem modificações aí que eu não tenho ainda, né, algumas aqui eu tenho que trocar, tá, até que eu vi no vídeo anterior, num dos vídeos anteriores, né, então aqui ó, tem modificações que eu não tenho, né, e com elas tem outras modificações ali, então eu quero continuar pegando modificações, é, é, continuar concluindo aqueles eventos tipo arena, que vem lá modificação de arma, alguns outros eventos ali do calendário que vem modificação de arma, é, de vez em quando abrir delegacia lá, a carteira roxa mesmo, é, mesmo vindo repetida, de vez em quando eu vou abrir lá, então eu tenho que continuar, é, pegando carteira da delegacia, e, e eu tenho muitas carteiras roxas guardadas, só que, é, eu não vou gastar meu estoque todo de carteira roxa, então eu continuo pegando e abrindo, e deixo guardado um tanto de carteira roxa, azul, verde, porque se mês que vem vir a atualização com o ITS 9 na carteira roxa, ou nas outras cores, eu já tenho pra abrir, né, assim como bilhetes do bank, né, então, é, pegar as modificações que eu tenho, pegar o amigo de verdade, né, é, criar algumas modificações ali que, que, que eu tenho que trocar, e, tipo assim, é, que eu quero, é isso, eu não lembro de outra coisa que eu quero nessa conta que esteja faltando, né, não, 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 não tenho em mente aqui agora, pra me conseguir, tá, realmente não me lembro, os veículos tudo eu tenho, viu, de boa, O que vai faltar é o que? É as novidades que vão chegar. Completar os passos de temporada, pegar os usuários de moto, de mochila. Aí estamos completando o assentamento aqui da segunda base. Então temos que invadir as localidades. Avelas não reiniciou aqui ainda. Então é um objetivo atual de completar a segunda base. E com certeza vai vir atualizações nela que eu vou estar consertando. Eu vou estar consertando, nem sei se eu vou precisar de consertar. Vai vir outras coisas nela para a gente estar construindo. Então eu estou sempre ali. Um dos objetivos também dessa conta é sempre manter o meu estoque de itens alto. Igual ali, eu gastei um tanto de martelo para fazer uma modificação. Então eu já estou refazendo o estoque de martelo. Uma das outras coisas que eu preciso é rever a ordem dos meus baús ali. Para eu ter melhor aproveitamento do espaço deles. Então eu tenho que rever. Eu tenho que tirar um tempo para estar fazendo isso. E no mais, é as coisas que vão vir. Porque essa conta aqui está bem full. Ela está bem top. Lembrando que mais para frente a gente vai começar outra conta do zero. Não sei quando que vai ser. Eu acredito que não é esse mês. Estamos em setembro. Se vai ser outubro. Não sei se vai ser outubro ou novembro. Eu vou começar outra conta do zero. Então a gente vai tudo de novo. Deixa nos comentários aí o que você acha que eu tenho que fazer nessa conta. O que falta eu pegar nessa conta que eu não falei. Deixa nos comentários aí. Se você gostou, dê esse like. Eu sou o Balto. Eu estou assistindo para o próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai. Vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok. Também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai está com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha R$60 para cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele está pagando R$80 para cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, para você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai. Você clica em copiar o código. Depois clica em baixar a Kawai para ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera. E vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo. Vai entrar na página do TikTok. Você vai baixar o TikTok. Assim que abrir, você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta. Você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que está na descrição do vídeo. E você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo. E convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo. e sacando na sua conta bancária. E ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.